E aí galera, como é que vocês estão? Gente, hoje eu vou trazer um vlog por trás dos bastidores Aquilo que ninguém conta pra vocês, aquele sofrimento Hoje é dia de viajar e a gente sai às 5 da manhã E agora gente, tô caindo sono, ó, eu vou mostrar a hora pra vocês Ó gente, agora é 4h26, minhas coisas lá já estão prontas E a gente tá indo pro grande campeonato de drift Como eu falei, tudo que acontece, como é a viagem Então é isso, passando pra fazer eu tô com muito sono Então geralmente vocês acordam e já tá no outro dia, já tá dentro do ônibus Mas não, aqui eu vou mostrar como que é de verdade Gente, bora lá, só se arrumar, pegar as coisas e vamos pro ônibus É gente, a gente já se arrumou E aí eu liguei pro pessoal, o Renato, o Gui, pra ver se eles estão acordados Porque é assim, toda vez que tem viagem, eles falam assim, vamos sair, tá o horário Aí eu e meu pai, a Osunica, acordar, tá lá e tá todo mundo dormindo Fala que foi difícil levantar nesse frio Ah, o problema não é nem o frio, o problema é acordar mesmo É acordar, né? Nossa, tá o friozinho, gente, vocês não fazem noção do friozinho que tá em Londrina Agora eu vou ligar rapidão pro Brunão Porque tipo assim, a gente vai passando, ah, consigo falar correr? Como que tá as coisas? E vamos ver Gente, ligando pro Bruno Ô Bruno, deu certo falar correr? Tá todo mundo acordado? Oi, todo mundo acordado, Dani? Tô esperando pro Brunão chegar Não, fechou, você tá chegando já? E cadê você? Tô chegando também Ah, não vai atrasar ainda Ah, eu que acordei o C, fi Mas deixa, ó Já cheguei aqui na casa nova Tô esperando o Brunão chegar Beleza, tá chegando Fala aí Beleza, até depois Fechou, tamo junto Pra quem não sabe, eu e o Bruno A gente meio que trabalha em parceria A gente vai chegar Ver se todos os equipamentos do Repo Drift já tá certo Tudo pro menino Se pegar as coisas Pôr tudo dentro do ônibus Pra ir sim descansar Meu pai também tá lascado Que vai ter que pegar a mala de todo mundo Lascou, né? É, começou Você viu que iluminação boa pra gravação? Top, é camarim, né? Ela vai sair de camarim Vai sentir seu bebê aí um tempo? Ah, vai ficar de molho Ficar de molho, né? Tá certo Não gasta pneu e gasolina Mas é isso, gente Vamos lá Não sei se na hora que chegar Vou conseguir gravar Igual eu falei Tá todo mundo esperando São nós Então é só chegar e entrar dentro do ônibus Mas logo eu volto pra vocês aqui Chegamos, gente E até agora, graças a Deus O ônibus não chegou Nós não é o culpado Do atraso Vamos ver quem tá acordado Acho que o povo tá é Doido Resim Vamos ver Você já falou Vamos, tá todo mundo pronto Achei que era um desespero Não, ainda não Atrasado Vamos, tá animado pro Drift? Uhum Uhum Tô com seu, irmão Eu jurava que dessa vez Você não ia acordar cedo Eu acordei cá do seu meio Eu falei, então mara que a gente esteja dormindo Eu falei, nada Eu falo Quando a gente quer acordar mais tarde E o povo já tá acordado Falava o que o pessoal tá fazendo Bom dia, gente Bom dia Pronto pra viajarem? Bora Não? Eu acordei o sexto É pra parar É Animados? Sim A lenda deve ser que nem eu Na primeira viagem Mas vamos, vamos Não, vamos, vamos Não, nem queria Eu tava dormindo Que que é isso, carona? Ralf Estou me alimentando Ah, você sabe que é assim Sete horas, né? Tem banheiro dentro do ônibus Mas não é assim, né? Ô, mano, uma pizza O pai tomou um chocomilk de manhã Eu quero uma pizza também É E você? Nossa, vi, tá embalado aí Viu? Viu? Tô mostrando pro pessoal por trás dos bastidores Que ninguém conta das reais Ah, legal Tô mostrando o banheiro Tô mostrando o banheiro Mas já? Não Não tem nem tempo É cinco horas da manhã Eu vou ter que fazer um bico Vou ter carne e sal Ah, não Não vai descer cedo o ônibus? Não Então é isso, pessoal O pessoal tá aqui A gente vai esperar o ônibus Quando a gente for entrar Eu mostro que tu senti Não é a barba dele, querido, gente Eu limpei Vou tirar o cabelo Pode ficar embaixo dessa luz, ó Porque ali a moto Que você pintou o cabelo Por todo o cabelo Tá reduzente Porque ninguém conta O pessoal tá usando meu pai Que ele pintou o cabelo É só o cabelo É só o cabelo É só o cabelo É só o cabelo Olha o Léo Ele cada vez falou assim Vamos rachar uma A pizza dele parece um dedinho Tá Não, Léo Mas você falou que não ia comer E agora? O que que é isso? Eu comecei um bordinho Uma bordinha Pessoal, não perdoa nada, tadinho Tá tão bonitão, ó Parece que 10 anos mais novo Gente, elas estão dentro do ônibus E o pessoal Cadê o Thiago? Chegou mesmo Chegou? Era um pouquinho vermelho lá, ó Rapaz, gente O Thiago não tinha chegado Eu até esqueci dele Eu nem vou lá almoçar pessoal Daqui a pouco eu volto seis Mas vamos saindo agora Que tá todo mundo capotado Vai ser legal essa viagem Vai Olha aí o ônibus Tem até piso Ah, pra o bagulho Não, mas aqui é o bagulho da perna É mais chique ainda, gente Ó, ó Ó isso aqui Ó, top Meu irmãozinho lindinho Dormindo aqui na frente Ó, neném Oi, tudo bem? Soca a câmera, ó O pessoal vai me odiar nessa viagem Deixa eu ver esse travesseiro aqui Olha o travesseirinho do ônibus aqui, ó Olha, eu sou o fit Vou arrancar a panca Vou arrancar Olha que você tá fazendo Você é na saquinha? É, não dos outros, né Só me ver Olha isso aqui Isso, parece de boneca, né? Mas olha o que eu trouxe pra mim Ah, eu acho que tem que juntar uns 10 deles pra dar um desse Colocar um em cima do outro Você podia ter trazido de casa, né? Ai, meu Deus Nossa, esse começo tá meio turbulento, né? Meio? Gente, até daqui a pouco Gente, já tamo a caminho quase chegando Vou mostrar pra vocês o que o pessoal tá fazendo o ônibus Quando ninguém tá gravando, ó Um tá pra cá Um tá dormindo O outro tá jogado lá Nossa, não tem pra ver ele Eu passo Agora nós vamos lá na frente Curtido aqui, dormindo Bocejando E o resto do pessoal tá acompanhando Um tá jogando Um tá vendo as crush Vamos ver o coronado, tá vendo? Eu tô filmando você também Ah, tudo a bota O Léo tá acompanhando os vídeos Eu quero ver se o meu story postou Não, aqui, ó Não, o pessoal tá... Eu faço aqui o melhor vídeo Ai, meu Deus do céu Olha o chefão, viado Olha isso aqui Ai, meu Deus Sai daí, amor Mas é besta Nossa, ela tava aqui Mano, mas essa visão que eles estão tendo, ó Amei, ó Olha lá Boa câmera já É que eu não tinha visto aqui Não sabia nem o que tinha lá embaixo Meu pai tá lá embaixo Com o motorista E aqui Esse é onde que a gente tá Tem internet E vamos tá pra top Então, agora ela vai chegar Você sabe, gente, que você tá dormindo aí, ó Tá acabado Tá acabado Tá tudo acabado Não, tá top, né? Nossa senhora Sossegada Só uma luzinha Antes era a van A van era a van apertada Aqui, ó Tá tão assaiada Mas é isso Agora a gente vai chegar lá Em Barbário Te espé, pedido Mas vai chegar lá E aí eu vou pra vocês Chegando lá Eu tenho que medir Eu tenho que medir os carros dos meninos Que a gente vai pôr nos adesivos Então eu já tenho que chegar trabalhando Pra mandar fazer Então vai ser bem correria na hora que eu chegar Então até depois É, galera A gente já chegou em Barbário E, na verdade A gente chegou na hora do almoço Mas agora já é quase 6 horas da tarde Eu nem puxei a câmera pra vocês Porque na hora que os meninos chegam Já começaram a gravar Já foi o tempo de churrasco Tudo Então eu fui ajudar os meninos Ficar mais tranquila Descansar um pouquinho E agora que eu consegui puxar a câmera pra vocês Ó, o pessoal aqui, Fih Já tá trabalhando lá Montando Tem gente lá pra pista E ó, esses são os conteúdos que a gente vai ficar E seguinte Agora, como já é lá pelas 6 E agora, gente Eu vou lá pegar a câmera do Rei O Rei já chegou Já gravou sobre o carro dele Tá pego, pessoal Tá firme Então eu vou já pegar esse vídeo Já vou passar e mandar pro editor Porque, tipo assim Como a gente tá em viagem É o tempo de a gente mandar pro editor Revisar aí o próprio canal Pra sair pra vocês Então, tudo isso no meio da viagem Então eu vou lá passar Vou ajudar Então eu já vou liberar a câmera Pra deixar pronto Pra próximo vídeo Então vamos lá Aproveitar esse final de tarde Quem sabe de noite A gente come uma pizza E o pessoal tá Cada um pro lado Nem sei como é que tá Vamos ver Temos um morto aqui Perdido Nossa, dormiu mesmo E tem uma outra Que isso? Eu falo que ninguém mostra isso nos vídeos Nossa, olha Ah, então eu faço por 400 Que é? Aê Vou nada Vou passar a vídeo É isso, ó O papai dormiu E agora, gente Eu vou passar a vídeo Pra comprar o outro É, galera Já é outro dia Ontem A gente acabou pedindo uma pizza E ficou assistindo o filminho E a gente capotou tarde Agora já é mais ou menos Umas 8 horas E a gente tem que correr Agora lá pra Piracicaba Onde vai ter o treino hoje Então a gente já vai Arrumar as coisas e ir Mas, ó Tem um capotado aqui Corona Corona? Vamos Vamos trabalhar? Tá todo mundo acordado já Ah, não, não sou lindo Sem coberta Mas é isso Agora a gente vai acordar O resto do pessoal Agora eu tô indo lá com o prazo Vou vir pra tomar o café da manhã E deixar pronto Os meninos só vão A gente só vai comer E já vai indo Vocês viram como tá as coisas? Eu tô apertando o cabelo No meio dos carros Porque nós temos que ir pra lá Que vai ser mais ou menos 45 minutos E a gente tem que ir lá Ajudar Que o pessoal tem que fazer A mistura dos carros Então a gente não pode atrasar Então, bora Gente, ó Agora pegou um carro emprestado Ai, bom dia Bom dia Como é que tá a senhora? Ótimo Só não consigo Ai, gente Eu tô com o machucado Que eu ralei da Minimoto E aqui Tá um frio Fico sacado Não consigo dobrar o joelho Mas vambora Entendeu bem? É Vamos lá Comprar um friozinho Pra tomar um café Deu mais bem gostoso É E tem que ir embora Petir um cabelo E mano Prontinho Logo Porque depois imagina Um monte de homem pra cá Todo mundo querendo usar o banheiro Se eu tomar um banho Já fica livre Aí, ó Tipo, não dá tempo Só de ter pra usar a maquiagem Nada Porque você vai correr Pra lá, pra cá Quem sabe amanhã, né É, dá tempo Mas não vai com sacado Que nem Não me importa Mas é isso Então vamos lá Comprar esse bagulho Pra tomar um café Bem gostoso Vambora Gente Compramos tudo Vamos chegar lá E já montar Vamos ver Só um cafezinho Só que, né Nossa, o cheiro de morro O cheiro dela tá gostoso, hein Vou roubar o Marcos Carolina Quer um? Quero aí Com fome Obrigado Eu também Vambora Gente, bora lá pra casa E vamos tomar um café Desculpa Acelerada é meio sensível Então bora lá pra casa Pra nós tomar um café Bora Ó Tá tomando bem alimentado Aham Dormiram bem? Muito bem Dormiram bem? Somos a equipe perfeita, né? Querem andar no carro novo Querem emprestado ele O Porsche Quer ficar com o Porsche Uma semaninha Você quer ficar com o Porsche Você quer acordar Eu quero Gente, tá um negócio Que bem óbvio Eu não posso contar Mas todo mundo tomou Um cafezinho Agora a gente vai lá Que vai ter a vistoria E o treino É assim Eu chamei uma amiga aqui Pra gente Amiga Amiga Isso aqui Ou as amigas Não cê na minha E o Bruno E aí Essa amiga Dormiu no mesmo quarto Que eu E eles não conseguiram dormir Brincadeira? 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 Não é, mano Eu e o Bruno Tão no mesmo quarto E o Bruno Parece uma bitorneira Arrancando É verdade É verdade É, esse vídeo é verdade É, esse vídeo é verdade É, vamos com muito Mas, gente Então, vamos embora Que a gente está indo para hoje Piracicaba 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 Tá de boa aí Muito Gui, mais boa ainda Ó a cara Mano, as fotos não estão acabadas Agora é questão de esperar Ana vai comer Treinar e amanhã sim vai ser o evento Eu quero comer Comer, comer Eu tomei café Eu tomei café É bem gostoso Eu também tomo café Eu tô vergonha Mas, ó, é isso que eu faço Gente, os bastidores é isso, ó Tem gente que fica mais aqui em cima Esperando, sentadinho O pessoal desceu E agora também falta um pouco Para daqui a pouco, né Daí vai dar fome Ficou? Eu tô com fome É isso, gente Até daqui a pouco Vamos ver o que vai dar desses treinos Galera, a gente já está por aqui E o treino já começou Até puxei a câmera celular Porque eu não vi a câmera Mas eu vou voltar para vocês Como ficar o rolê para cá Não, não, não Não, 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 não E aí, galera Os treinos aqui estão puxados Bastante gente treinando O pessoal está tudo para cá Tudo prestando atenção Então, daqui a pouco E vai também para a pista Para treinar E aí, gente Até daqui a pouco E aí, gente Até daqui a pouco E aí E aí E aí E aí E aí Quando a cabeça vai atrás A gente sente que é uma pressão a mais E aí 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 Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Arredou, arredou, acelerou, acelerou. Meu Deus do céu! Olha ali! Primeira volta! Primeira volta! Primeira volta! Ganhou, ganhou! Gente, agora é o Rei que vai correr. Ele não vai correr com o carro dele, porque ele ainda não chegou. Então, vamos dar um treino com o outro carro. Vamos ver o que vai dar. Que boa! Já dá dor de cabeça? Eu tomei. Gente, os cabelos do carro forte. Então, vamos acompanhar que agora ele vai correr. Vamos! 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 Nossa, mandou! Ele nem andou no carro. Foi a primeira. Eita, escutou! Ele não mandou. Ele não tava conseguindo engatar lá, porque o câmbio dela tá muito curtinho. Você vai engatar a primeira e engata a ré. Gente, já acabou o trem de hoje. Já voltou pro hotel. Na verdade, nem mostrei o hotel, né? Nem mostrei o hotel pra vocês. Mas a gente veio comer. Vamos mostrar o que o pessoal tá aprontando pra aqui. Tamo com o Thiago aqui, rapelando o Botinho. Outbreak! Outbreak no quartinho. Sabe o legal é que o Botinho, ele não pega garfo. Ele tá comendo camão. Lindão. Tô com preguiça de ir buscar o garfo. E o pessoal entrega aqui. Com preguiça. Olha lá, ó. Olha o jeito que ele põe. Já tomaram umas duas caipirinhas cada um. Então vamos já. Tá, pega. Faz pra lá. Então o Renan tá comendo? Uma pedra de sal que eu tô comendo aqui. Vai dar uma pedra ruim. Tá ruim? Sério? Vai ficar falando que eu tô com qualquer coisa. É? Cadê esse? Agora fica de boa, hein? Ah, cara. É um burning, é um burning. Então, gente. Agora a gente já tá indo. O Rê já tá lá na pista. Ele e o Léo. Gui, qual que foi a classificação do Rê e do Léo? Ó, o Rê ficou em cima do lugar com 70 pontos. E o Léo ficou em sétimo com 40 pontos. Sim. Tipo, o Léo foi a primeira vez que competiu. Tava bom pra caramba, tá ligado? Sim. E ele tava tudo nervoso ainda. E o Rê também me contestou o carro e ficou em segunda, tá? Nossa Senhora. Tá top. Pra quem não sabe, o carro do Rê, tipo, não trouxeram a tempo. Ele não conseguiu treinar. Então, o bichinho pegou tudo de última hora. E tá bem que eu iria aqui. Mas é isso. Agora a gente vai lá pro campeonato. Então, mara que dê tudo certo. Que o Rê, né? Pessoal, vamos ver qual ideia é isso aí. Então, gente, bora lá. Gente, já chegamos. E hoje o Renato correu já. Acabou de vir aqui, mas eles já vão sair. Ó, tá indo pra cá, pra lá. E agora ele vai correr na Pro. Então, vai ser muito, muito massa. O carrinho dele já tá pra cá, tudo preparado. Então, bora assistir. E tomara que meu, que dê tudo certo. Léo, tá feliz? Caramba. Fala, fala. Fala, fala. Só pra entender. Diego Chisazac. CS. Babiel Ramalho. Certo. Gabriel Inu. Fala, Fala. Fala, fala. Fala. Você foi bem pra caramba. Não é de alta. Não, você foi bem pra caramba. Não, você foi bem pra caramba. Não fui brigo de verdade mesmo. Não, não foi verdade mesmo. Aham, tá tipo Gui. E o senhor falando de vídeo comigo, eu falei, corre, moleque. E agora a gente tá esperando aqui que o Renato vai fazer a segunda volta e depois de tarde ele vai correr realmente que agora é a sua classificação. Então vamos esperar até de tarde. Então parou também? Café da Manhã dos Campeões. Brate com pizza. Não dá nada não. A gente pôs no sol para esquentar. Qual que é a sua classificação até agora? Primeiro, por enquanto. Não, primeiro não, segundo. Segundo? Por enquanto segundo. Bruno vai empatado comigo em primeiro. Vamos ver o que isso aí vai dar. Quem você acha que vai ganhar? Eu, né? Ah, é o Build, né? Agora vamos aqui. Vamos, Renatinho. Bateja com o jeito. A gente tá com o novo. Ah, vai, vai. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Oh, vai. Oh, vai. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Oh, vai. Alguém tem a live? Alguém tem a live? Gente, o Rei tá mandando demais. Agora ele tá andando no carro do Barion. E a gente vai dar a live pra ver o que que deu. Vamos ver a live, vamos ver a pontuação. Vai ficar vendo lá o... Olha. Ele deu um mano, ó. Vai fazer barulho, né? Ele tá escutando aqui. É, gente. Tirou a mãozinha pra agora. Isso agora. Nós tá no sábado e hoje é o quê, Gui? Agora tá na oitava de finais. Oitava de finais. Semifinais. E o Rei vai correr com quem? Ah, eu não vi ainda. CS. CS. Não sei quem quer. Mas é isso aí. Nós tá com a equipe aqui. O pessoal tá pra cá. Tá com a equipe aqui. Mas se ele correr e ganhar duas batalhas, ele correta o Barion. É? Aí você vai dar na porta do Barion. Aí imagina. Então, gente, agora nós vamos aguardar o Rei vem correr e ir embora. Tá tão torcendo. Nós tá indo pra lá e pra cá. Porque aqui onde nós tá é bem longe. Então, quando o Rei termina, a gente volta pra lá. Então, vamos aguardar. Ele vai subindo. Ele vai correndo. Ele tá andando. Ele tá em alta velocidade com você. Cal quebrou. Cal quebrou, cal quebrou. Ah, mano... A porra! O que será? Acho que tá lo lá. Cinco minutos! Cinco minutos! Teve contato. Ah, mano... Mas o que que tá nisso aí? Acho que foi ele, mano. Tá dando uma falhada, mano. Muito bom! Agora é de verdade, mano. O Renato vai na sala, né? Eu acho que jogou caixa baixa. Eu acho que o Renato foi o cupim e quebrou mais um carro. Eeeeee! 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 Vai, eeeeee! Bala, bala, bala! Saiu, saiu! Saiu, rapaziada! Saiu! Vamos ver se o cara vai ajudar ou não! Hoje com o Renato não deu certo e agora a gente vai lá ver ele. E é isso! Vamos lá! Porque na verdade são coisas que acontece. Todo mundo tem equipe aqui. Todo mundo também cansado. Então vamos lá, gente. Simbora ver o Renato. Espero que tenha tudo certo. É, gente. Final do evento no dia de sábado. Tô até sentadinha aqui no chão esperando. E agora a gente vai pro hotel. Eu tô tipo assim... Nossa, tô com uma dor de cabeça, gente. Sabe quando você tá cansado assim do batidão? Então... Gente, já vejo Londrina corrida. Então toda equipe tá meio cansada. E agora vai então no hotel descansar. E quem sabe eu volto ainda hoje pra vocês ou só amanhã. Fechou? Até depois. Bom dia, gente! Já é outro dia. E ontem não deu bom correr. Nem... O Léo nem correu. E hoje nós... Tô louco! Me classifiquei, então! Não! Então, o Léo não correu, mas classificou. Eles tão indo correr hoje. É, hoje é o dia. Hoje é hoje, né? É. Ele e o Renato já estão prontos. O Renato tá capotado também. Já tá tomando os olhos. Tá tomando os olhos. Tá tomando os olhos. Tá tomando os olhos. Mas vamos correr hoje. Tomara que os dois... Olha, eu quero os dois no troféu, hein? Os dois? É. Não tem como, sabe por quê? Hã? Porque na chave, se o Léo ganhar hoje do estéreo, ele cai comigo. Então ou ele ganha troféu ou eu. Clássico! Então fudeu. Léo, desculpa. Vou ficar do lado do meu irmão, Léo. É. Ah, não. Mas você tem cinco da sua família aí. Tudo bem, então. Seis? Tudo bem. Não precisa torcer por mim mesmo. Não, tá tudo certo, gente. Mas é isso. Vamos lá e vamos ver como vai ser o dia de hoje. Torço pro Renato, então. Eu vou. Vai, faz essa maldade, então. É a minha cara. Torço por mim. Mas é isso, gente. Vamos lá. O Rê saiu dos meninos tão capotados. Vão daqui a pouquinho. E o Rê só vai correr na parte da manhã. Porque o carro dele estragou. Então ele não vai correr na pró. Simbora. É, galera. Já estão por aqui. E seguinte. Pessoal, o Rê já deu uma primeira volta. O Léo. Só que o Léo e o outro deram uma rodada. Não foram muito bem. Mas graças a Deus os dois e deu empate. Eles vão correr de novo, né? Vamos, ó. Tô com toda a família aqui do pessoal. Todos torcendo. E daqui a pouco é o Rêzinho. E bora, gente. Bora que eu tô animado. Eu sei, eu sei. Mas eu vou pra sombra, viu? Todo mundo pra cá. Mas aí, gente. Não tô conseguindo gravar muito por aqui. Porque eu tô aqui com o Rê ajudando ele a gravar. Então toda vez que tá tendo as coisas, tô gravando pra ele. Mas como vai estar no canal, todo mundo se assiste por lá. Aqui, igual eu falei, é por trás dos bastidores. Tô fazendo um por trás dos bastidores. Coisas que ninguém mostra. Make-off. Make-off. Olha aqui, ó. O povo parado. O Thiago parado não. Gravando o quê? Postando o quê? Um story. Tô vendo o story onde o Rê, ó. Aí, ó. Nossa. Gente, Léozinho. A gente acabou de ver. Tô gravando porque ele tá lá na pista. E não deu certo agora. E agora ele vai correr atrás. Então vamos ver que vai dar. Gente, ó. Agora vamos filmar o vídeo do Renato. O Léo correndo pra vocês verem. O Renan tá gravando. Tá gravando. Puleu. Vai o desempate. E tá todo mundo aqui. Então vamos lá acompanhar e registrar tudo pra vocês. Pode ver que você vai atrás. Um dia. Pra ver que foi possível química. Esquerra! 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 Aê! 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 Vai poder né, carai, foi bem. Gente ae! O rei foi bem demais, o outro cara ainda rodou, só que o Renato queria rodar, aí fondeu gente. Aí foi bem demais, vamos aguardar agora o próximo rodaste. Tá bom! Ae! 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 Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi né? Agora gente, igual que a Galina já tá indo correr lá pra ver como tá, se eu for organizar o restante das coisas, vambora. Vamos ver agora pra um pouco morrer, pra poder ir lá. Aí errou, vai, 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 vai. Não, mas é sempre de um, é. Não, mas sempre, quando eu não ver, tá bom. Tem a vantagem ainda, tem o Gustavo Chagas já, arrastou aí pra esquerda. Vamos lá, vamos correr pro copo, vai! Agora vamos de novo, ai meu Deus do céu. Que dê tudo certo, gente. Vamos. É os dois melhores dessa... Tá light? Então quem ganhar tá top. Mas tô torcendo pro meu irmão, né? Ai, meu Deus! Deixa ele! E aí, ganhou! Olha lá. Tá, bruta é a porte. Foi bem, foi bem, foi bem. Tá top. Agora tem a segunda volta. Não, foi bem. Se ele for lá no Juninho, ganhou. Não, ó. Quem vai atrás, gente, é mais difícil ele do que você tem que seguir a linha. Então, cara, agora vamos pra última. Chegou o paizinho de motinha. Vamos que é a última etapa do rei. Segunda volta, já vem. Mas é a final, final mesmo. Tá com o filho de cabeça. Qual a mão dele? Cabeça de unha? Meu cabelo de cabeça de unha. Ai, meu Deus! Desespero! Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Bateu! Vamos agora parar, ele bateu a traseira. Cadê, cadê, cadê? Ele fez o que a galera gosta, quebrar as coisas. Eu acho que empatou, mano. Ah, será? Se eu fosse juízo, o Renato ia ganhar. O Juninho ganhou, mano. É, acho que o Juninho... Ele derrubou todos os colos da pista. Ele derrubou com a traseira. Caramba, o Renato foi agressivo. Não, ele foi, foi. Vai, vamos ver. Vai pra votação. Eu acho que é um empate, não é um empate. Então, esse erro de linha. E agora a gente vai decidir, apesar do erro do Juninho ali, ele conseguiu se manter no drift. Eba! E o Renato conseguiu. Ah, vai ter que melhorar. A quantidade de rodas que saiu nessa segunda zona externa vai ser considerado um erro grave. Então, tá tudo em aberto. Vamos esperar a decisão. A devotação. Mas se eu ganhar, ganhar em segunda? Não, se eu ganhar em segunda. Não, se eu ganhar em segunda. Não, se eu ganhar em segunda, não. Mas em segunda já tá top também. É, certo. Pode ficar. É em segunda. Gente, parece que vai ter outra. Mas a gente tem que tirar dos cones lá. Agora, quem é um racho agora, é uma reta, arrancada. É. Nada ainda na live? Aqui nada na live. Serve pra falar, nada, nada. Nada, nada. Ah, muda o ângulo da câmera. Gente, quem ganhou foi o filho do KB, Silvio Rê. Mas foi uma condição muito massa, os dois são amigos. Então, mano, foi massa. Ô, Mariel, chega a gente do Rafael, né? Chega. 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 Já tem um, tá bom. Caraca, que foda, hein, mano. Foda demais, você tá louco. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, ganhou. Mal bicho manda, hein, gente. Então, foi top. Me pago pelo Márcio Cabelo. Eu perdi, mas em vocês, 5 mil. Ele estava muito dividido. Eu te odeio. Cadê? Cadê o vereitito? Vai que eu ganhei, né? Vai que o Pix flotou. É! A gente tem um cara que levantou bastante fumaça aí com a sua PM, né? Jader Daniel. Aêêêê! E pra finalizar aí, né? Agora a gente tem o famoso momento. Tem que fazer o momento. Vamos botar alguém em cima deles lá, né? Pra ver tudo que eles são. Alguém vai ter que segurar no meu braço, né? Não precisa esse chão, não. Não precisa ser nem segunda. Desculpa, não. Desculpa, não. O Renato tocou com uma glada. Foi um pouquinho. Desculpa. Só nessa. Só me ajudou daqui. Mas pra definir, então, uma vez por um, pessoal, pra gente oficializar aí, o primeiro colocado na categoria... Não, para. Essa é a primeira categoria inaugural, então, o Márcio Vieira Júnior. E aí, pessoal, ok? Olha o filho, mano. Olha o filho ganhando primeiro, né? Gente, pra quem não sabe, o Márcio Cabeça, que o pai ganhou ontem em primeiro lugar na pró, e agora hoje foi o filho. Vamos lá, tem. Ele é meu professor, viu? Ele ensinou o filho dele e ensinou o meu filho. Ele ensinou tudo, hein, filho? O Márcio, ela vai ter que fazer um... Oh, gentil. Ô, Léo, pelo menos o Rê vai ter um troféu de verdade pra levar embora. É mesmo, é mesmo. Ah, mano, foi top, foi top. Bicadeira, hein, gente? É o colaborante aqui. Ô, Léo, por favor. Ô, Léo, por favor. A gente tem que aprender mais que a gente fight mesmo. Mas é isso, gente. Agora vamos voltar lá, como era o pessoal em off agora. E aí, gente? Até depois. Agora a final vai lá. Rezinha ganhou em segundo. Ah, vai dar uma artinha. Professão. Nossa. Troféu em segundo. Ai, meu Deus. Forte. Forte. Não adianta, depois trofou o motor. Tá bom, hein? Vou parar aqui pra chamar a Tami. Vamos, podicionar. Mas tá feliz, né, irmão? Segundo jogo. Ah, é que assim, o erro que eu fiz foi um erro muito besta. Que foi o quê? Tipo, eu vim muito rápido. Eu quis, tipo, sei lá. Você ia fazer, em vez de fazer tipo arroz e feijão. Isso. Eu tava fazendo lindo meu arroz e feijão. É. Aí, Viviane tava te fazer... Tipo, ah, vou mais rápido. Eu não tinha treinado pra isso. Não, mas foi bem rápido. Segundo jogo. Aí o carro não respondeu. Aí o carro foi pro muro. Não é que eu quis bater o carro. Bateu realmente no meu carro. Você faz o mais difícil, né? É, mas eu não sei como que eu não capotei o carro. É, não. Mas eu tenho que aprender muito ainda. Ser muito iniciante. Aí, tá bom. Segundo lugar por iniciante. Ô, mano. Segundo? Tem gente que veio muito tempo. É, gente. Então é isso. Os meninos já correu. A gente vai partir. Nossa. Começa meus vídeos, ó. Que banana aqui. Não, é. Acabei de roubar uma banana do hotel, que eu tava com fome. E agora a gente vai pro hotel. Talvez a gente vai voltar pra Barbáries. Talvez amanhã vai pra São Paulo. Mas é isso. Antes que eu salveiozinho, hein? Não. Não tem como virar a câmera. Olha o jeito que eu gravo. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Ai, linda tá aqui. E é isso, galerinha. Daqui a pouco nós vamos voltar pro hotel. Quem sabe não é entrar naquela piscina. Hã? Na sua cama. Tá dentro da van. É que ela é pesada. É preguiçosa. E eu tenho que ajudar vocês a carregar as coisas. É mesmo. Então eu levo meu celular. Ah, levo. Tem internet, pô, pra rotear? Não, não. Mas é, gente. Nós vamos voltar pra Barbáries. Porque o povo vai andar já que acabou aqui mais cedo. Então é, gente. Até depois. Gente, agora já é de noite do Langão. Uma corrida aqui pro shopping de Piracicaba. Mas não podia faltar. Eu vi no Starbucks. Mano, eles estão fechando a porta da minha bebida. Mano, faltam 10 minutos pra o shopping fechar. Eu vi tomar porque, mano, o tanto que eu escuto desse bagulho e eu tinha que tomar. Aí vem o Gui, Renan. Se dá um real. Vai gastar um tiquinho e... Meu Deus. Eu vou experimentar. Quando eu experimentar eu vou mostrar aqui pra vocês. Bora. Rapaziada, eu acabo de te pedir aqui, ó. E não. No Starbucks. Primeira vez que eu vou comentar na minha vida. Eu quero experimentar. Ai, rei. Meu Deus. Chegou eu, gente. Ai, eu não sei pra onde eu filme. Eu preciso levar meu bagulho. Dá meu bagulho. Gente, eu tô pronta. Ai, vem com meu nominho. Ai, que chique. Cadê? Ai, meu Deus, eu tô nos Estados Unidos. Já tomou, né? Ah é, você já tomou. Gato. Piada inteira. Eu odeio Starbucks. Vou experimentar, gente. É que eu gosto. Gente, chegou o meu. Olha que lindo, gente. Ai, eu achei lindo. Olha o do Gui, bonitão. Olha o do Renan, que maluco. Esse quer me comentar também. Esse aqui é tipo um suco normal. Dois, né? Bonito. Bonito. Vou experimentar. Gente. Não sei o que dizer do meu. Achei ele meio aguardinho. Igual todo mundo fala. Quando eu vim aqui, a família falou que não ia ser tudo isso. Deixa eu experimentar essa parte aqui, ó. Mas é gostoso. Gostei? Gostei. Gostei. É diferente. Ó, Renan vai experimentar o seu. Vai todo mundo fazer um Starbucks. Deixa eu experimentar o seu Gui. Ah, cara do Gui. O meu achei aguardinho. Se ele fosse mais Gui. Tipo, para ser leite sinestal, eu ia gostar mais. Deixa eu ver o meu, deixa eu ver. O seu é mais gostoso. Ah não, o seu é mais gostoso. Ah não, o seu é mais gostosão. É amargo. Que café. Hum. Nossa. O Gui tem bolão. O seu é mais gostoso. O seu é mais gostoso. O seu tá ruim que é bom? H do Renan. Deixa eu ver se é bom. Nossa, parece como um chá esse negócio aqui. Acho que eu quero experimentar mais não. Gostou? Tome mais. Tome aí, Dani. Mas já que deve estar com... Bactérias? Ah, gente. Depois ele é amargo. Não é mais gostoso? É que você tomou o bagunzinho. Ah, não é mais de café. Calma. Vou experimentar esse. Eu vou roubar a má fruta. Para a turma de amargar a boca. Não é mais gostoso. Toma, toma. Você viu o nome que eu coloquei aqui? Você viu o nome? Hum. 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 Edson o nome tá. Horrível. Ah, mas é por causa que tomou esse, ó. É. Gente, a gente misturou os três. Amargou. Ficou ruim. Acho que quando você expõe. Não. Quando você expõe numa Starbucks, toma um só. Mas você gostou? Adorei. Mas aí, gente. A gente vai voltar lá para casa para o nosso hotel. Então, hoje, a gente vem aqui no Starbucks de boa. O Renan deu bateria de 500 quilômetros. Olha que fácil. Sim. Não me lembra isso aí, não. Até depois, gente. Bom dia, gente. Hoje já é segunda dia que a gente vai voltar para Londrina. Como ontem foi o dia de campeonato. Todo mundo veio mais tarde. Ficou acordado mais tarde. Então, hoje o povo só vai acordar bem tarde. Então, agora eu vou tomar um cafezinho, que meu pai já tá lá. Porque tem o horário para o café. E depois disso, eu vou mexer no computador. Ver o que eu preciso fazer. Organizar algumas coisas. E ficar pronto para a gente ir embora. Então, bora lá, gente. Gente, prontinho. Café do manhã eu pego, ó. E o papai já tá comendo também. Você ligou aí? Bolinho? Bolinho. Dois bolinhos. Gostoso, né? Então, bora comer, gente. É, galera. Já estamos em Barbary. Acabei nem comentando para vocês. Mas a gente tá em Barbary. Onde o pessoal gostei que tenha mais o calorzinho. E olha lá. Pessoalzinho, dois bolinhos. Gente, o Senato já deu uma treinada. Só que eles foram resolver um negócio do carro. Eles, o pessoal. Então, agora é hora de trabalhar. Cuidar das coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pensa! É, gente... Já anoiteceu e é dessa forma que tá por aqui. Tô com essa cara aqui, porque eu tava dormindo. Descansando um pouquinho Mas, mano, o pessoal tá andando muito bem Tava o Léo, o Renato, o Barionha e mais um carinha Andando os quatro juntos Então tá muito massa, daqui a pouco a gente já tá indo embora Muito massa É, gente, chegamos com esse cabelo tudo pra cima Olha aqui Endurvendendo ônibus, agora são mais ou menos 3 horas Todo mundo já tá indo deitar Agora eu e meu pai que estamos indo embora pra casa Todo mundo entregue, viagem completa com sucesso Vou dizer que a viagem, gente, foi muito cansativa Geralmente não é tão cansativa Mas, por ser uma semana que veio de muita correria pra gente Adiantar vídeo pra poder viajar Então foi muito cansativo Eu ainda passei um pouco de mal Porque eu tenho, tipo, eu tenho gastrite, eu tenho essas coisas Eu tenho ansiedade, então misturou tudo nessa viagem E acaba que destrói a gente Então foi um pouco cansativo Mas pra tudo isso foi certo O campeonato concluído com sucesso Logo vem vir uma outra etapa E com certeza a gente vai tá por lá Então é isso, gostei de ver todo mundo que tava por lá, os fãs Mano, era muita gente A gente, às vezes, não conseguiu atender todo mundo Porque, mano Era gente, eu saia a semana com camiseta E eu nem fazia ideia que eu, né? Eu, o povo conhecia, sabe? Geralmente eu ia acompanhar as meninas Eu ficava, né? No meu peitinho, tipo assim, né? Eu quietinha, porque eu tenho vergonha, né? Mas, tipo, eu saí todo mundo chamando a Dani E eu fiquei em choque, assim, tipo, nossa! Mas e aí, gente? Quero agradecer, graças a Deus Veja, deu tudo certo Agora eu vou pra casa descansar E aí, gente? Se vocês gostou de mais um desses bastidores Deixa o like, comenta Igual eu falei, às vezes não tem como gravar tudo Porque o único momento que os moleques estão descansando Nós tá descansando Ou o ativo tá gravando, trabalhando Não tem como gravar pra vocês Mas o que eu pude, eu trouxe pra vocês E aí, gente? Até o próximo vídeo E aí, gente? Tchau!